Não é pessoa qualquer Aonde eu estiver, essa puta felicidade Vejo esse cidadão, outra personalidade E tá fazendo a filmagem dessa criatividade Doutor é de qualidade, no pescoço um transcilinho Opros de grau na visão, sei que ela não é ruim Tentei uma mamãe dessa, pra Jesus nunca tem fim É grande orgulho pra mim, cantar aqui pros senhores Essas senhoras também, que andam em todos os setores São dignas de ouvir em gole, é rimas de escândalo Vejo mais divos doutores, que eles são inteligentes Aquele é, está filmando os improvisos da gente Não precisa, Rede Globo, vim filmar-me novamente O cidadão tá contente, hoje se encontra em Alida Vou cultivar a beleza dessa paisagem tão linda Tenho que cantar pra ele, ninguém ganhou Eu gostei de dar sua vinda, um doutor e uma menina É sua esposa que ama essa pessoa gravina Olha aí Olha lá Obrigado.